Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e nesse vídeo eu vou explicar a pronúncia das palavras enviadas pelo Marival Moreira e pela Isa no Instagram. Free, three, three. Free significa livre ou grátis. Se pronuncia com som de F, de faca, fada, do português. Free, nós utilizamos os dentes superiores e o lábio inferior. Free, three significa árvore. Som de T seguido de som de R, enrolado, que é a forma como se pronuncia a letra R em inglês. Tree, three. Three significa três e é a palavra que mais gera dúvidas por causa do TH, que é um som que não existe em português. Three, som de S com a ponta da língua entre os dentes. Three, three. Por isso que tem que tomar cuidado ao pronunciar essas palavras, para não acabar falando uma palavra diferente daquela que você quer dizer. Free, three, three. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se você tem dúvida de como pronunciar alguma palavra em inglês, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo para poder te ajudar. Muito obrigada por assistir e até a próxima dica! Tchau, tchau!